Ação com a CIDA Então, a gente já tem que trocar ação com a CIDA Ação com a CIDA Ação com a CIDA Ação com a CIDA A B C tivê o CIDA a CIDA Ação com a CIDA CIDA Ação com a CIDA AGet蛋 A cena com a CIDA A Carado A CIDA Com a CIDA Esse exercício Então, esse é o que eu quero dizer. a B C é um a B C é barba eu 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 햄 o a 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 14, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14. Porque quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui? Porque aqueles dois não se divertir. Então, nós vamos ficar aqui. Um lugar de ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Talvez vocês não se tornem aqui. Ou seja, ainda não antes de pegar aqui? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A O C A N E KUNU B O D A B PANNI E G JOL KUNU A O D A N E KUNU B O C A B PANNI E GJOL A DECHAOUNA A A B PANNI E GOLAN GJOLAN a gêna, a rogão... a 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 o 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